Olá, aqui é a Jess, se você não conhece o canal, bem-vindos, esse aqui é o Jess Code e hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre como será o pé aqui na praça. Se você é novo aqui, eu já fiz um vídeo bem geral falando sobre todas as etapas do processo e fiz também já a primeira etapa, que é como encontrar uma família. No vídeo eu dou dicas sobre como fazer um bom perfil, quais sites eu recomendo e tudo mais, então se você ainda não conhece, ainda não viu e tá interessado, é só procurar aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o segundo passo, que é depois que você já encontrou a família, você já deu match, o contrato. O contrato se chama Accord de Placement e ele é bem simples, são basicamente três folhas que você tem, mas é uma coisa muito importante e que vai te deixar um pouco nervosa, porque ele vai pra lá e vai pra cá. O contrato provavelmente vai viajar mais que a gente na nossa vida inteira, porque ele começa na França e depois vem pro Brasil, do Brasil a gente manda pra França, da França eles mandam pro Brasil de novo, então ele é meio louco. Mas como eu já disse nos outros vídeos, é bom a gente se acostumar com a burocracia da França, porque eles realmente amam uma burocracia, eles amam uma papelada. O Accord de Placement, ele é basicamente um contrato de trabalho mesmo, falando sobre as suas obrigações, as obrigações da família, as condições de trabalho, quantas crianças você vai cuidar, os seus direitos, o seu salário. E é basicamente um contrato mesmo, só pra poder falar sobre como vai se passar, a sua experiência de trabalho. E ele é obrigatório. Quem vai começar a fazer esse contrato é a família. Eles têm a cópia desse contrato no site do Open World, mas senão eles podem passar no Direct, que é o Departamento de Trabalho e Integração. Então quem começa esse contrato é a família. O que eles vão te pedir de dados pra poder fazer esse formulário é o seu nome, nome completo, seu endereço atual e a sua data de nascimento. Com isso eles já vão conseguir fazer o contrato, ele vai ter especificado quantas crianças eles têm, qual a idade das crianças, se eles têm empregada doméstica ou não, o tipo de serviço que você deve fazer e o seu salário por mês. Então esse contrato você já vai receber ele assinado pela família. Você vai receber as três cópias e cada uma das cópias a família já vai ter assinado pra você. E aí vai sobrar o espaço pra sua assinatura. E depois quando você enviar de novo pra França, quem vai assinar e vai validar é o Direct. Então enquanto você ainda não recebe o seu contrato, porque ele costuma demorar mais ou menos uma semana, você já pode ir providenciando os próximos documentos, porque quando você for enviar o seu contrato pra família de volta na França, você vai precisar mandar alguns documentos que vão compor o seu dossiê e que vão ser enviados pra prefeitura pra validar, aprovar ou não o seu processo. É importante dizer que quem aprova o processo todo é a prefeitura aqui na França. O consulado no Brasil, ele não tem oficialmente o dever de aprovar ou não a sua vinda pra cá. Eles vão simplesmente fazer uma conferência dos documentos. Porque uma vez que você tem a aprovação, que o pessoal do Direct já aprovou e já validou, viu que o seu contrato é sério, que a família fez tudo direitinho, que você mandou todos os documentos, ele já tá aprovado. Então é uma parte que eu fiquei muito estressada, porque eu fiquei pensando toda hora que o consulado, ele se eu barrar a minha inscrição, mas na verdade, depois que você já recebeu o contrato validado pelo Direct, você tem tipo 99% de chances de ser aprovado. A menos que você não leve um documento no dia da entrevista no consulado, essa aprovação é a que importa. Então foca e faça tudo muito bonitinho, muito bem feito pra essa parte. O que você vai precisar preparar? Então assim que a família te disser, olha, a gente já tá fazendo o contrato, você já começa a correr atrás disso porque você não sabe quanto tempo vai demorar, então quanto mais rápido, melhor. Uma cópia com tradução juramentada pro francês do seu último diploma, seja da faculdade ou do ensino médio, fazer uma tradução juramentada também pro francês de um certificado de saúde que você tenha feito com menos de 3 meses de antecedência. Então você marca um clínico geral, pede pra ele te fazer alguns exames, ou pergunta pra ele que exames ele precisa pra ele te emitir um certificado falando que você tá em bom estado de saúde, que você não tá com nenhum problema, e depois você vai fazer a tradução pra ele em francês. Uma dica pra você economizar dinheiro, porque a tradução pra francês se dá por palavra, então você já vai ter que traduzir o certificado, o seu diploma, é você pegar o modelo já em francês no site do opelworld.com. Lá ele já tem um papelzinho que já tá todo escrito em francês, o médico só precisa preencher com o seu nome, marcar uma caixa falando que a opção é que você está em bom estado de saúde, e tá pronto. Eu mandei com esse modelo do opelworld, não deu problema nenhum, porque cada economia que a gente conseguir fazer durante esse processo é melhor, né gente. Então se você quer fazer essa parte gratuita, é só marcar com o seu médico de confiança, o seu médico que você vai sempre, e pedir pra ele explicar a situação, e pedir pra ele só marcar pra você e assinar. A carta de motivação em francês. A carta de motivação tem que ser bem breve, você escreve no máximo uma página, bem sucinta, falando sobre o que você pode fazer pela família, o que você espera obter profissionalmente com a sua experiência na França, e alguma coisa que você quer fazer quando você voltar pro Brasil. É muito importante deixar claro que você quer voltar pro Brasil, eu acho que teve até um comentário esses dias no canal, perguntando se a gente pode ser honesta e falar que a gente não quer mais voltar pro Brasil, caso essa seja a sua situação, e não é indicado. Nunca faça isso, porque as pessoas, principalmente quando você tá indo com um contrato que já tem uma duração curta de um ano, as pessoas elas esperam que você vá embora, depois que esse contrato acabar. Se você tem a intenção de ficar, não deixe essa pessoa saber disso. Então fala, ah, eu quero aprender francês porque vai me ajudar muito, vai ser uma experiência, uma vantagem competitiva, em relação ao mercado de trabalho no Brasil, não tem tantas pessoas que falam o idioma, então pra mim ia ser muito importante quando eu voltar, se eu quero trabalhar, eu trabalho com área internacional e eu preciso, sei lá, fala de alguma forma que você vai precisar disso e que vai te ajudar na sua profissão. Mas não fala, ah, eu tô querendo entrar, isso vai ser a porta de entrada para eu ficar para sempre na França morando pra lá. Tenta ser... mostrar pra eles que você realmente tá querendo usar essa oportunidade pra poder construir alguma coisa pela cultura. Fala sobre o seu amor, o seu respeito pela cultura francesa, mas não se deixe levar, não faça uma coisa muito longa e também não deixe as pessoas saberem que você quer emigrar para a França e ficar para sempre, se esse foi o caso. Se fizer algumas dicas de cartas de motivação eu posso colocar, fazer um post do blog, colocando alguns trechos da minha. Mas o que eu fiz basicamente foi falar que como eu trabalho com publicidade e eu tava trabalhando na época numa startup que é internacional, que inclusive tem um escritório aqui na França, que ia ser muito importante pra mim falar o terceiro idioma e o francês ia ser o idioma que ia me dar vantagem em relação a essa empresa que eu trabalhava, além da experiência internacional, que, sei lá, 70% das pessoas que trabalham lá já tiveram uma experiência de visitar outros países, de até morar em outros países e eu sentia que eu precisava fazer, eu precisava dessa experiência pra poder, quando eu voltasse no Brasil, eu conseguir competir em pé de igualdade com essas pessoas. Então foi basicamente isso que eu escrevi, falei que a família, a gente deu um match realmente bom e que ia ser muito bom pra mim profissionalmente. E falei também que eu sempre amei a cultura francesa, que eu gosto muito da culinária, da história, da língua e que ia ser ótimo pra mim, porque eles amam a língua deles, então quanto mais você fala, melhor. Você precisa de um certificado de inscrição no curso de francês. Eu sei que eu falei nos vídeos anteriores que você pode fazer um curso não pago, por exemplo, da Cruz Vermelha. Mas esse curso, essa opção, você tem que fazer depois que você já tiver chegado aqui. Não tenta se inscrever no curso da Cruz Vermelha ou no curso de associação gratuito antes, porque ele não vai ser aceito pelo consulado. O consulado só vai aceitar um curso que tenha acordo com o Campus France, com o governo. Então, é um gasto, é, mas você pode pedir o reembolso depois que você chegar aqui. Só avisando, eu recentemente peguei o certificado, eu achei que era pago, eu tinha ouvido falar que era um que custava 50 euros o certificado da Cruz Vermelha. Faço aula lá desde outubro do ano passado, e eu simplesmente pedi pra professora, eles me fizeram de graça, com selo, com assinatura, tudo bonitinho. Não sei ainda se vai funcionar, mas eles fizeram, e foi de graça, então pra quem tá preocupado em conseguir o certificado ou não, eles dão. Mas voltando, já fechando parêntese, você vai precisar de sua inscrição. Então, você procura um curso que seja mais barato, normalmente fica na média de 350, 400 euros por trimestre, e esses são os mais baratos que você consegue achar. Então, você faz a inscrição, que costuma ser mais ou menos uns 90, 100 euros. Enfim, você vai fazer essa inscrição no curso, e vai pedir pra eles. Essa é uma parte muito importante. Pede pro pessoal do curso, pra colocar a data de início e de final do contrato, igualzinho a data de início e de finalização do seu contrato com a família. Porque quando eu fui na entrevista no consulado, o meu tava, tipo, um mês, se fosse somar do começo ao fim, ia ficar mais ou menos um mês sem aulas. E aí, o cara do consulado me perguntou, ah, mas o que você vai ficar fazendo nesse um mês que você vai estar lá sem aula? Você não tá indo pra estudar? Eu falei, moço, mas não vai ter aula, a escola tá fechada. E ele falou, hum... E começou a contar tudo lá, e isso, na entrevista no pré-consulado, eles já me avisaram que eu ia precisar mudar. Porque eu tava com... Antes eu tava com dois meses sem aula, e eles iam encrencar com isso. Então, eu falo com eles, olha, não importa se não vai ter aula ou não, mas, por favor, me manda uma data do contrato, porque isso é pré-consulado. Explica pra eles que eles já estão acostumados. Eu preciso que a data seja, por exemplo, vou começar em 1º de outubro. A aula tem que começar no dia 1º de outubro, e vou embora no dia 12 de novembro. E a aula vai acabar no dia 12 de novembro. Então, não importa quanto tempo você tá fazendo de curso, não importa se a escola tá aberta ou não, se vai ter aula ou não, pede pra eles colocarem a data de começo e de fim igualzinha do seu contrato. E a cópia do seu passaporte. Aí você vai mandar todos esses documentos, então fazendo aqui uma revisão. Cópia com tradução geramentada do seu último diploma escolar, cópia com tradução geramentada, ou a versão em francês, do seu certificado médico de saúde, carta de motivação em francês, certificado de inscrição do curso de francês, e a cópia do passaporte. Você vai mandar esses cinco documentos, junto com o seu acordo de próxima, todo preenchido e assinado. Aí você vai mandar esse contrato pra família, eles vão pro direct pra poder fazer a validação, depois eles vão te enviar uma cópia pra você, já assinada e aprovada, e você vai levar essa cópia para o Consulado, para o Campus France, para todas as outras entrevistas que você vai ter. Então, é basicamente isso a partir do contrato. Não é muito difícil, não tem muita coisa de trabalho, não tem muito mistério aqui, mas é uma parte que você tem que prestar muita atenção, porque um documento errado que você tiver, você vai ter que refazer o processo todo, ou você pode ter o risco de ter o visto negado. Então, presta bastante atenção, faça com muita atenção, e com antecedência, porque qualquer coisa, qualquer problema que você tiver, você consegue voltar pra poder consertar. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários, ou mandar no e-mail, ou deixar no blog, enfim, como sempre, vocês sabem que é fácil falar comigo. Pra quem quiser acompanhar mais sobre a rotina de opero, é só seguir no Insta, e se inscrever aqui no canal, pra ficar por dentro de estudos e novidades, e receber os vídeos em primeira mão. Beijo, obrigada por ter assistido, e até a próxima!